Vamos chamar a matéria da aprovação da LDO, nesta semana os vereadores aprovaram, em segunda votação, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Confira. Conforme determina a lei, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, deve ser apreciada em duas sessões. A primeira foi na semana passada. Nesta segunda sessão e definitiva, a LDO foi aprovada pelos vereadores por 15 votos favoráveis e um voto contra. A proposta orçamentária trata das metas e prioridades para o exercício financeiro de 2022. A arrecadação prevista pela Prefeitura para o próximo ano é de R$ 733,4 milhões. Mas esse valor deve ser ultrapassado, porque no ano de 2020, por exemplo, o município arrecadou R$ 2 milhões a mais do valor previsto para aquele ano. Na mensagem encaminhada à Câmara, o prefeito registrou que a LDO foi elaborada pensando no equilíbrio entre a receita e despesa, bem como os possíveis critérios de limitação para investimento. A proposta prevê avaliação de resultados financiados com recursos do orçamento, além de outros procedimentos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em abril, foi disponibilizado um documento proporcionando a elaboração da LDO com a participação da população.